3, 6, 9 anos Ah, não, ali há camas 9 anos As costas ficam muitas Agora vim E ali, estão cheios já E são pernos, se tiver para eles Cheio de campo a limpar É que eu já ouvi de não ter cheiro Estou já muito lá na fábrica do senhor Averino Os sassos, os molhos, o que eles estão me dando É, até já Senhor Ah, sassico Um chato Bingo Um chato 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 Obrigado.